Bom, a polícia militar acaba de chegar aqui no Pró-Moradia porque informações foram dadas durante a coletiva da polícia militar pelo prefeito Hildon Chaves que de novo pessoas que pertencem a uma facção criminosa estariam invadindo estas residências. Você vê aqui os policiais batendo de porta em porta, conversando com as pessoas e também aí vendo se estas pessoas realmente são as proprietárias das residências. Ali você pode ver que ele está mostrando agora o contrato que foi feito aí com as casas. Esse aí é um dos moradores também apresentando a documentação e nisso os policiais verificando porque haveria chegado uma nova denúncia que pessoas estariam novamente invadindo estas residências que foram invadidas ontem. Na realidade as denúncias vieram ontem à noite, sendo que policiais militares estiveram aqui no local e nisto fizeram a verificação onde três pessoas foram presas, foram aí detidas pela polícia militar. Aí você vê agora que os policiais já conversam aqui, conversando com pessoas também. Tem algumas pessoas que saíram para trabalhar, outras que não ocuparam as residências. Mas nisso esse trabalho efetivo da polícia militar que ajuda aí na contribuição para que sejam aí feitos as pessoas que são realmente as proprietárias. Coronel Amorim, com licença. Nós estávamos na reunião, na coletiva, quando o prefeito falou para o coronel Braguin que estava possivelmente acontecendo uma nova invasão aqui no Pró-Moradia. O que foi verificado até o momento? Como ocorreu aquela atividade de ontem, recebemos a informação, as guardações se deslocaram para cá, inclusive o próprio comandante-geral da corporação esteve aqui. Depois dessa informação o comando-geral entrou em contato conosco, nós estávamos na rua em outras operações e o efetivo foi deslocado para cá. Nós vamos fazer esse novo levantamento aí, aqueles que não tiverem documentação serão retirados. É, esbulho processório, se apossaram do imóvel de forma indevida, não tem a posse manse pacífica como a gente sabe e vão ser retirados do imóvel para que as pessoas realmente bem possam ocupar esses imóveis. Nós falando com algumas, isso do in-off, claro, o medo delas é terrível, medo de perder a casa, das ameaças. Olha, o que eu posso dizer para vocês é que não só nesse condomínio que ainda está sendo entregue como nos demais, a Polícia Militar vai chegar de forma pesada. A gente precisa, obviamente, do apoio dos outros órgãos, porque ninguém trabalha sozinho, a Polícia Militar é uma gota nesse oceano, mas nós vamos continuar fazendo não só nesse, mas nos demais. Nós temos nos reunido com vários síndicos, estamos adotando algumas posturas, preparando algumas operações, mas nós vamos fazer o exemplo do que fizemos ano passado de bater de porta em porta em vários condomínios residenciais, nós vamos fazer novamente. Não dá para deixar a vagabundagem ter sossego e se precisar que seja a Polícia Militar fazer esse trabalho, é o que nós vamos fazer. Obrigado, Coronel Amorim, ele está aqui com o policiamento, você viu que ele estava em outra operação e nisto se deslocou para cá, assim que o Coronel Braguin fez a ligação, o Coronel Robson também, é ele que cuida da parte da patrulha dos condomínios, patrulha condominal, que estão nesta grande operação junto com a Prefeitura, junto com a CESD. Olha, foi arrombada aqui uma porta que os policiais tiveram que arrombar para ver se tem alguém aqui nessa residência escondido ou não, porque tem que ser feita a verificação, porque não pode, entendeu? As casas serem tomadas por pessoas que não são os seus proprietários e nisso também aí aviltando, ou seja, colocando em xeque todo o poder do Estado, o poder da polícia, porque não pode se deixar situações como esta acontecer, deixando as pessoas com medo, com medo de perder os seus imóveis, com medo de serem ameaçadas até de morte, se não saírem de suas residências. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho